Oi gente vamos para casa gente para cozinhar então pessoal eu acabava de sair do serviço né meu marido me ligou e disse amor vamos para casa faltando 30 minutos para eu sair aí deu 30 minutos e o príncipe encantado gente já estava no portão do meu serviço gente a minha espera eu saí do serviço ele já estava fora e me levou para casa então gente aí eu pensei porque não chego em casa e começo a cozinhar e aí meu marido estava bem disposto e eu aproveitei eu cheguei em casa ele amor que vamos cozinhar amor posso te ajudar eu não deixo não desperdiciar esse tempo hoje esse oportunidade né porque são poucas vezes que ele me pergunta amor posso cozinhar amor posso fazer aquilo então esse tempo que ele diz amor posso fazer isso eu aproveito aí eu cheguei em casa agora começamos a cozinhar olha minha lancheira minha bolsa aqui gente ai 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 a chegar em casa já, ai ai ai, como é bom você ir para casa, a gente vira um sorriso de crianças e eu aqui já estava abrindo a porta para ele, abrir o portão né, para ele poder entrar e olha meu quintal grande, grande, grande meu quintal gente, olha como é grande, ai ai ai, ele aqui a entrar e fechei o portão né, fechei aqui o portão e fui ter com as minhas crianças, ai 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 ai, que saudade gente, olha essa princesa aqui a me olhar, olá então e olha outras princesas lá no fundo né, e meu príncipe, ele a comer né, parece a me ver, tipo estou a comer eu, não me interessa se você chegou ou não chegou, só me olho então cheguei gente, depois começamos a cozinhar, olha ele aqui, já preparar cenoura e feijão verde, ai ai ai, o homem está na cozinha hoje e isso aqui é muito raro acontecer aqui em casa, muito raro, muito mesmo, olha eu aqui a guisar cebola e o que? cebola e alho gente eu estava a guisar e meu marido a preparar ele ali a preparar e olha eu aproveitei fazer nenê que esse meu príncipe né, aproveitar o dia que não estava aqui em casa então eu chego em casa, tenho que fazer nenê que assim, eu cozinho e passo um tempo juntinho gente, olha ele, e ele se sente rei, ta com a mamãe no colo e o marido a preparar os ingredientes, gente, alguma vez já vira ele a cozinhar comigo aqui, muito raro de acontecer isso gente então não desperdice por nada esse tempo, basta ele querer me ajudar, amor, faça o que? amor, faça o que? eu até comecei a dizer, ah não faz nada bom, eu disse, humm, por que não aproveito? eu aproveitei, gente, ai esse menino aqui quer entrar e o que está aqui, entra filho então ele entrou, eu estava aqui a guisar, entra, entra vir falar com o pessoal, filho, filho, gente me desculpa, é que meu filho aqui quer entrar, mas não quer entrar, quero para eu sair então eu estava aqui, então eu estava aqui a cortar os ingredientes, ele cortava, saia, eu também cortava, ficava a cortar eu aqui estava a descascar alho, ele descascou cenoura e preparou feijão verde, gente, e olha meu filho aqui a tentar ajudar também ele estava vendo tomate aqui, porque ele gosta muito de tomate, gente, então eu tive que cortar um tomate lidado olha, olha, eu tive que aumentar o feijão verde, né, então, depois, ai, 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 olha a panela, humm, vai sair delícia aqui, gente e estava a cozinhar, é o que é isso, Nilson, aqui estava a cozinhar, meu Deus, que nojo, é o que é isso, gente, estava a cozinhar moela de galinha e vocês comem, se você gosta de moela de galinha, me conta aqui nos comentários, humm, se você gosta ou não, gente me conta nos comentários, e estava aqui a cortar cenoura para mostrar meu marido do tamanho que eu preciso, gente para ele poder continuar, né, com o processo, e eu a cortar ele a comer, gente, meu marido gosta de cenoura muito, 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 gosta mesmo de cenoura, então eu lhe dei aqui, para ele continuar, olha ele aqui ai, me senti a mulher mais feliz do mundo, gente, meu marido ajudando a cozinhar, olha ele cortou, depois disso eu não estou a conseguir, acredito então eu cortei aqui, pois é o que, feijão verde, humm, gente, Nilson, isso tudo é para pôr no carril? sim, meus amor, é para pôr no carril, humm, é para pôr no carril, e aqui, aqui já estava a fazer o que? aqui estava a dizer, é, alho, estava a dizer alho para arroz, né, filho, deixa, gente, me desculpa aí qualquer coisa ai, gente, me desculpa, meu Deus, é cada criança que chega aqui pedir licença eu tento me trancar aqui no quarto, mas, gente, dá licença, dá licença, dá licença então eu estava a dizer aqui, coloquei feijão, coloquei não, feijão não, coloquei caldo, coloquei cenoura, né, cenoura a cenoura é para poder pintar o arroz, e disse meu marido para colocar arroz aqui, aguantei um mês olha, ele já estava a pôr em arroz, Nilson, tudo esse arroz aí, sim, gente acabamos, três copos e meio, e acabamos, gente, almoço e jantar então aqui, como já era noite, estava a fazer jantar e almoço, gente, olha acabamos, sim, coloquei aqui água quente, né, para o arroz poder ferver hummm, delícia, delícia, feito com arroz de mulher, ai, 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 Nilson ai, gente, hummm, vamos lá ver como é que vai ficar o resultado então o arroz ficou aqui, já estava pronto, mexi aqui para virar, gente e carril também já estava quase, e olha aqui já estava feito, gente ficou assim, cenoura, feijão verde ai, que delícia, Nilson não parecia que ia ficar assim, ficou, gente olha que lindo dadá com meu filho de dadá e salada que não pode faltar então que meu marido adora gosta muito de salada, meu marido e o arroz ficou assim, bem soltinho, gente hummm, refresco então que não pode faltar e água ao lado ai, olha meu marido até ia servir e acredito, meu marido nem com meu arroz só com meu salada com carril, só hummm, que delícia, gente e olha esse menino aqui a brincar, não quer jantar, quer brincar então eu levei aqui para poder lhe dar jantar, gente e olha meu jantar ai, 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 vocês sabem que eu na comida não tenho preguiça, gente não tenho preguiça então eu servi aqui arroz, salada e refresco que não pode faltar então olha, que delícia só coloquei um pouco de carrilho porque eu não gosto muito de carrilho ai, depois de jantar eu disse não deixa lá eu fazer biscoitos, né biscoitos não, é bolinhos de chuva então eu só faço a minha maneira, gente então minhas receitas são estranhas são estranhas, o importante é resultado o importante é ter bom resultado mas minhas receitas são bem estranhas, gente mas no fim sai muito bem e as crianças gostam e fica uma delícia, gente então eu fui preparando aqui a massa para bolinhos de chuva coloquei aqui, olha como ficou, gente ai, ai, ai parece é para bolo fui aumentado um pouco de farinha, né porque estava um pouco aguado fomos mexendo, mexendo, mexendo e mexer, gente não para de mexer então já estava quase ai, 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 ai estava ouvindo esse menino a falar aqui porque ele também está aqui ao meu lado, gente olha ele aqui em cima da mesa olha ele aqui em cima da mesa a brindar olha já a fritar aqui começamos a fritar, né e estava a fazer muito grande porque já era noite eu estava cansada imagina uma pessoa que foi trabalhar voltou a vir a cozinhar inventou fazer bolinhos de chuva é cansaço total, né, gente então fomos fritando aqui fritamos, fritamos, fritamos e saiu muito bem, gente saiu muito bem e olha ai, ai, ai só que acreditam nos finales, gente esses que coloquei no último no meio, não cozinhou bem porque o olho estava muito quente então colocava ali logo ficava atorado e eu a ver ficar atorado pensava que já estava pronto enquanto ainda não estava pronto, gente por dentro era antes de cozer, né então acho que dia seguinte as crianças comeram porque quando eu voltei dia seguinte já não existia mais biscoito, gente acredito eu chego as crianças já acabaram meu Deus ficaram empantoradas essas crianças mas enfim esse foi mais um vídeo daqui do canal espero que tenham gostado se você é novo ou nova acaba de conhecer esse canal seja muito bem-vinda e já se inscreva no canal olha a delícia, gente ai que delícia e olha aqui a servir meu boss ai 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 amo esse homem aqui talvez mulher já começaram a se declarar aqui então gente ficou assim e eu Nilsa espero vocês no próximo vídeo não se esqueçam deixar o seu like se inscrever no canal tchau e aí no próximo vídeo tchau 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 tchau